Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. E hoje eu trouxe um convidado maravilhoso aqui, Ricardo Gomes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Alex. Grande abraço para você, seus pacientes todos aí. Grande abraço à Bahia, essa terra maravilhosa. Ricardo mora em São José do Rio Preto, não é isso, Ricardo? Estado de São Paulo, foi isso. Pronto. Ricardo é especialista, é um dos caras que eu conheço que mais entende de halitose. Ricardo, o que é halitose? Alex, halitose, nós temos na literatura mais de 64 origens, etiologias de mau hálito ou halitose. Dentro de toda essa gama de possíveis doenças originando a halitose, nós nos concentramos em média 96% da casuística dentro da cavidade bucal. Agora, aí dentro dessa cavidade bucal, a gente abre um leque, aonde nós temos que ver uma série de prováveis distúrbios que acontecem dentro da nossa boca. Por exemplo, se esse paciente que está se queixando do mau hálito, se é um paciente xerostômico, o que quer dizer isso? Paciente que tem baixa salivação. Se esse paciente é xerostômico, nós temos que descobrir a origem dessa xerostomia. Normalmente, é porque esse paciente é um usuário de medicamentos que provocam a secura da boca. Ou também teve câncer, né, Ricardo? A pessoa também teve câncer na região da face. É, exatamente. Agora, se esse paciente também é um paciente portador de uma doença perondontal. As doenças perondontais também têm uma casuística muito forte em mau hálito. Só para a pessoa que está vindo aqui, Ricardo, rapidinho, a doença perondontal é uma gengivite, uma perondontite, são exemplos de doenças mais perondontais. Exatamente. São doenças da gengiva, né? A gengivite é a perondite. Se o indivíduo, se esse paciente for portador de uma dessas doenças, indivíduo, perondontite, nós sabemos também que há uma origem, através dessa doença, de compostos mal cheirosos. Outra coisa. Se esse paciente é um paciente que não toma sol, ele não tomando sol, e acontece muito, é na Bahia eu acho que não tanto, né? É. Aqui em Rio já é 20 graus. Não tomando sol, ele tem uma dificuldade muito grande em formar ou ativar a vitamina D. Ele não tendo uma boa ativação da vitamina D, costuma-se, na cavidade bucal, acontecer uma descamação. Então nós temos que introduzir muitas vezes a vitamina D e pedir para tomar sol. Agora, o que tem a ver essa descamação com o mal hálito? A carnete bucal, aurex, ela é revestida por um tecido chamado tecido epitelial. É um tecido muito tênue, muito fino. E esse tecido, as camadas que se sobrepõem uma a outra, formando o tecido epitelial, quando há esfoliação desse tecido, quando ele sai fora, desprende da dada mucosa, ele está preso, entre eles, por pontes de sulfídicas, pontes de enxofre. E bactérias que convivem, que estão na cavidade bucal, chamadas bactérias anaeróbias profiolíticas, elas vão metabolizar essa pelinha que soltou, esse tecido que soltou, e vai dar origem a compostos sulforosos, de cheiro muito forte. Vou te dar um exemplo. Um dos compostos, que forma-se muito rapidamente, é o sulfidreto, que ele lembra o cheiro do ovo choco. Um segundo composto é chamado metilmercapitana, que lembra o cheiro de fezes. Um terceiro que se forma é o dimetil sulfeto, que ele vai lembrar o cheiro do repolho, quando está em putrefação, e daí para fora. Normalmente, quando há essa degradação dessa pelinha, de bactérias anaeróbias profiolíticas, há degradação simultaneamente originando todos esses compostos que eu estou te falando. Então, o odor realmente é muito forte. E esses produtos, vamos assim chamar, para degradação, eles estão sobre a língua. Descama toda a cavidade e fica sobre a língua. E aí, sobre a língua, além dessa célula descamada, nós vamos ter a presença também de restos alimentares proteolíticos. Lembra-se que eu falei que as bactérias que degradam essa pelinha são proteolíticas. E todo o material que nós consumimos, que são de origem proteica, que ficam sobre a língua, ou entre os dentes, o espaço interdentário, entram na decomposição por essas bactérias e vão originar todos esses odores fortes. Ricardo, e por que quem tem mau hálito, às vezes, não sente? Só quem sente é o marido, a esposa, o amigo. Por que existe isso? Uma pergunta, uma pergunta, Alex. É o seguinte, muitas vezes, nós temos indivíduos que apresentam um hálito muito forte, muito forte, e ele não sente o cheiro. No entanto, quem está ao redor dele, a esposa, a namorada, a amiga, o amigo, no trabalho, o pessoal da exposição do trabalho, está sentindo um cheiro, está sentindo esse odor forte. Por que que, muitas vezes, o indivíduo não sente o cheiro? Porque as células que compõem o olfato se adaptam muito facilmente ao próprio cheiro do indivíduo. Ou seja, nós nos acostumamos a sentir o nosso cheiro. Eu vou dar um exemplo para o pessoal que está assistindo e está ouvindo. É fácil de entender isso. Você, Alex, vai aí a uma boutique que vende perfume e compra o melhor perfume que tem na boutique. Vai para casa e usa aquele perfume em 15 dias. Na terceira semana, você já não está mais sentindo aquele cheiro gostoso do perfume. Você vai lá, isso aqui é de origem paraguaia. Isso aqui é falso. Vai lá reclamar. Não é. É que o nosso sistema olfatório, ele se adapta àquele tipo de cheiro. Se você tirar o perfume do uso e colocar uma outra colônia, um outro odor, diferente daquele do primeiro, você passa a sentir um cheiro gostoso. Fica mais 15 dias usando o segundo. Quando volta para o primeiro, você sente tudo da mesma, um cheirinho gostoso. Isso acontece com o nosso hálito. Com os nossos autores corpórdios também. Entendi. Que bom. Espero que o pessoal tenha se escalecido bastante aí. Obrigado, Encar. Grande abraço, Alex. Olha, Alex, o mau hálito, ele tem muita origem. Então, isso que eu estou te passando, nessa nossa conversa, em pouco tempo, eu estou te passando os principais. Mas existem outras coisas também, que aí nós levaríamos, talvez, horas discutindo aqui. Entendeu? Tá certo. Obrigado.